Galera, agora são três horas da manhã e eu voltei aqui na minha avó, porque aquela vez que eu comecei a receber as mensagens aqui, tinha uma pessoa escondida bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, olha só. Ela ficava bem aqui e eu tava bem ali em cima aqui e eu lembro que a pessoa tava bem aqui. Só que agora eu fico me perguntando, quem será que foi fazer esse tipo de coisa? E será que a pessoa tá aqui? Daqui a pouquinho vai dar três horas da manhã, eu tô com meu celular aqui. Falta cerca de cinco minutos pra completar três horas da manhã. Eu trouxe, gente, pra me esquentar, eu vou colocar vocês aqui, igual a outra vez que eu fiz. Deixa eu dar o foco. Eu trouxe essa manta porque tá frio e eu só vim com essa blusa só, então... É bom pra gente ficar assim. Tinha gente olhando na janela do prédio. Gente, é perigoso ficar aqui. Tinha uns adolescentes ali na academia, mas não deve sonhar o que acontece aqui três horas da manhã, né? Três minutos pra dar três horas da manhã. Três minutos certinho. Eu tô aqui andando, gente, porque se for palhaço de novo, eu vou sair correndo, sei lá o que eu vou fazer. Mas o palhaço não ia me perseguir até que minha avó. O lugar mais seguro pra ficar aqui, gente, eu acho que é essa casinha. Porque se acontecer qualquer... Eu voltei! Por que que essa pessoa tá atrás de mim, gente? Por causa de LOL falsa? Não deve ser só por causa disso, não. A pessoa, ela sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô fazendo. Eu não sei como ela se esconde aqui, gente. Eu vou ficar aqui embaixo da casinha, que eu acho que é mais seguro, porque qualquer coisa é só escalar isso aqui e ficar aqui em cima. Mas ela manda mensagem. Eu voltei. Primeiro foi o palhaço, agora você vai saber quem sou de verdade. Quem será que tá por trás disso? Gente, eu vou ligar a lanterna, que eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Se alguém tá escondido aqui, onde será que a pessoa tá? Primeiro foi o palhaço, agora você vai saber quem eu sou de verdade. Será que isso tem a ver com aquela charada? Ou alguma outra coisa? Gente, desculpa a câmera tá embaçando às vezes, é porque tá escuro. E de verdade, eu não tô enxergando nada agora, porque o flash tá bem na minha cara. E, gente, sério. Eu encontrei aquela caixa. E, de repente, as coisas que estavam naquela caixa desapareceram. Ficou apenas um binóculo. Pera aí. Eu trouxe o binóculo? Então eu devo usar o binóculo? Nossa! Será que com esse binóculo eu vou conseguir achar a pessoa? Pera aí. Eu vou buscar, gente. Eu deixei ali na mesa. Eu trouxe aqui, junto na caixa. Vocês ouviram esse barulho de porta? Eu vou rápido. Eu vou rápido. Aqui o binóculo. Melhor coisa. Eu estou aqui agora com o binóculo. Como que eu vou enxergar no escuro com isso daqui? Não tem como. Gente, mais uma mensagem. Olha com o binóculo e olha pra piscina. Eu não estou enxergando nada. Pera. Tem alguma coisa lá. Primeiro foi o palhaço. Agora você vai saber quem sou de verdade. Olha o binóculo e olha pra piscina. Gente, tem alguém aqui sim. Eu vou colocar a luz aqui pra vocês conseguirem me enxergar. que eu acho que até vai focar melhor. Eu acho que vai ficar melhor com a luz aqui. Mas se bem que eu não vou enxergar nada. Ui, estava bem aqui o negócio. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu conheço isso daqui. Sim, sou eu. Ela voltou. Eu tenho que sair logo daqui. A bruxa está de volta, gente. Ela é louca. Ela só quer o final feliz dela. E corre atrás dos personagens. Contra o dia. Olha aqui uma LOL surpresa no chão. É uma LOL falsa. Isso é uma referência. Sim, sou eu LOL falsa. É isso que ela quer. Por que ela acha que vai conseguir o final feliz dela com a LOL falsa? Eu preciso sair logo daqui. Eu vou deixar isso aqui, aqui. Pra fingir, né, que eu estava aqui. Eu vou deixar aqui. Entre a cadeira. E essa LOL vai comigo. E o meu celular. Eu vou deixar o chá ali no chão. Pra ela achar que eu estou aqui. Gente, se inscreva no canal. Clique em gostei. Comenta se você quer a continuação desse vídeo. Que com certeza eu vou fazer. Fique com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. A bruxa está de volta. Tchau, gente.